Mais de 900 mil estudantes matriculados em universidades federais e nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica terão acesso gratuito à internet banda larga. À medida que atenderá alunos em situação de vulnerabilidade social, pretende garantir acesso às pesquisas e permitir a continuidade dos estudos durante a pandemia. Estudantes de institutos federais de ensino e universidades terão um aliado para a rotina de estudos à distância e para retomar as aulas virtuais. Cerca de um milhão de alunos em situação de vulnerabilidade terão facilidade de acesso à internet. Nós temos dois modelos. Se o aluno já tiver um plano de internet, ele pode usar o plano dele para acessar e quando ele acessar esses conteúdos, não será lhe cobrado nada da franquia. E a segunda possibilidade é se o aluno não tiver plano de dados ou o plano de dados dele foi muito lento, ele pode optar em adquirir o chip, conseguir o chip com a sua própria instituição. O foco é nas famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio, a maior parte na região nordeste, segundo o governo. A ideia é distribuir os planos de internet até 20 de julho para preparar o retorno às aulas. Estamos tentando manter as atividades. As universidades têm trabalhado com projetos de pesquisa, inclusive na área de saúde e várias outras atividades, mas nós vamos voltar para um ambiente híbrido. Nós vamos ter alunos que vão estar fazendo atividades remotas e algumas poucas atividades que vão ser presenciais. E pensando no retorno às aulas da Rede Federal de Ensino em agosto, foi divulgado um protocolo de biossegurança a ser seguido pelas instituições e universidades e também pelos alunos. São 69 universidades e 41 institutos da Rede Federal de Educação. O protocolo de biossegurança é uma orientação para o retorno das atividades coletivas e individuais. Entre elas, a instituição de ensino deve garantir a aferição da temperatura dos servidores, estudantes e colaboradores ao entrar no local. Termômetro, álcool 70% e álcool gel 70% disponíveis em cada unidade. Limpeza periódica em locais de uso comum. E o uso de bebedouros deve ser evitado caso não seja possível usar sem tocar. Ele trata sobre a questão da comunidade escolar, medidas protetivas individuais e coletivas, cenários comuns, salas de aulas, laboratórios, cenários de práticas, critérios para a retomada de atividades, transportes coletivos, atividades laborais e outras séries de informações.